It's beautiful tonight Hoje o vídeo vai ser um pouco diferente Eu vou também, além de trazer a gameplay com ela Eu vou fazer meio que um sistema aqui de perguntas e respostas Eu vou responder muitas dúvidas Que a galera tem sobre mim, tá ligado? Tanto sobre mim, como sobre o canal Então vamos pro parte, vamos falar primeiro aí Sobre a gameplay Gravei aí pra vocês um cada um por si No mapa Grécia, a galera já, mano, sabe que eu só vivo jogando Grécia A galera fala que eu só jogo Grécia Eu só gravo Grécia, é porque, cara, Grécia não tem como É muito bom esse mapa, tá ligado? Enfim, foi um Grécia aí 12 minutos Eu não peguei os 12 minutos Eu entrei quando faltavam uns minutos, tá ligado? Aí pra acabar E, véi, essa sniper não tem muito o que falar pra vocês Ela basicamente é uma variação aí da Sheetec Com balas a mais e com ski diferente Mas, véi, um sniper muito boa Um sniper potente Um sniper rápida Que, mano, ela só não mata com um tiro no pé Porque da coxa pra cima, cara Ela mata com um tiro E o melhor, véi, ela vara 100% Então, cara, essa sniper aí é show E, cara, ela tá entre as melhores snipers do jogo Isso aí não tem nem o que se discutir Mas, véi, eu com certeza ainda prefiro minha WMVIP Isso é só a minha opinião E se você tem dúvida ou não Se roda nela, se não roda Cara, eu garanto a você Pode rodar, véi Se você ganhar, você não vai se arrepender É como eu disse É uma das melhores, tá? Entre as melhores snipers do jogo Vou começar aqui agora A responder as perguntas E, véi, só lembrando Eu tirei essas perguntas Na minha página no Facebook Tá aí na descrição Se você quiser olhar lá Velho Eu do nada Eu cheguei lá na página no Facebook E fiz Rapaziada Mandem perguntas aí sobre mim Qualquer dúvida Que vocês tiverem sobre mim Mandem aí Que eu vou responder no vídeo E, véi Futuramente Eu ainda vou fazer mais vídeos como esse Se você quiser participar Não se esquece Curtir lá, mano Porque você pode ser respondido aí Ou pelo menos Eu posso tentar responder Beleza? Eu quero já pedir desculpa aí A galera, mano Que eu não respondi Porque foram muitas perguntas Tá ligado? Não tinha condição de responder todas Mas eu selecionei aí As melhores E as mais votadas E vou responder aqui A primeira pergunta aí, mano É do Vinicius Mano, é difícil Mas o sobrenome dele Mas enfim Se um dia você for fazer Vídeo de outro jogo Qual seria? E sua família Apoia você ter canal no YouTube? Salve, Papagô Salve, Vinicius É, não é, mano Tamo junto Rapaziada Eu pretendo sim, cara Trazer novos jogos no canal Eu tenho que pegar um PC novo, cara Porque meu PC não tá dando mais Tá ligado? Eu tô levando ele aqui nas outros Mas, mano Eu vou tentar ir o mais rápido possível Pegar um PC novo E vou começar a trazer outros jogos pro canal Eu tenho plano aí de trazer GTA V Trazer mais CSGO Mano, eu quero ficar entre jogos de FPS em geral Agora só lembrando Mantendo sempre o Crossfire como jogo principal E sobre o apoio da minha família Com relação ao canal no YouTube Cara, vamos dizer que eles meio que apoiam Tá ligado? Tipo Minha mãe nunca chegou E nunca me impediu Nem meu pai de fazer vídeo Agora só que uma coisa que eles pedem sempre É que eu sempre estude, tá ligado? Nunca deixe os estudos aí Estudo em primeiro lugar Isso aí é o que eles sempre pedem Mas, velho Eles apoiam sim Muitas coisas Como, por exemplo A viagem que eu fiz pra São Paulo Que eu fui lá pra Arena BGL Cara, eles me apoiaram, tá ligado? Eu tava meio que receioso Com medo E meus pais me deram maior força Aí eu acabei indo, velho Então eles apoiam sim A segunda pergunta aí foi da Cintia Silva Ela perguntou O que você tem a dizer sobre o seu canal Que só cresce O meu canal é meio que, vamos dizer É um bagulho que me traz felicidade, tá ligado? Eu desde que comecei no YouTube aí Eu sempre gostei da minha evolução Da medida que eu venho ganhando inscritos Que eu venho ganhando visualizações E ultimamente só tá aumentando cada vez mais Isso me deixa muito feliz O canal eu acho que tá em uma das melhores fases, tá ligado? Eu tô pegando um feedback Que pro meu tamanho tá muito bom Tanto em relação a like Como visualização Como comentário Isso tudo é graças a vocês E que eu só tenho a agradecer Só uma palavra que me descreve Com relação ao canal Eu tô muito feliz Feliz, felicidade A terceira pergunta é do Felipe Ferreira E cara, essa é uma das perguntas Que a galera mais faz, mano Não tem como A galera pergunta muito isso Por que você não joga no competitivo? Cara, primeira coisa Eu acho que eu não tenho um skill suficiente Pra entrar no competitivo E a segunda coisa É que eu não tenho tempo, tá ligado? Pra galera que sabe aí Os jogadores profissionais Cara, tem que tá treinando constantemente Tá jogando constantemente E velho Eu não tenho tempo Tem vezes que eu nem consigo postar os vídeos direito Tá ligado? Esse ano a galera tá vendo aí Que tem vezes que tem dia Que tem que postar vídeo E eu não posto Só por conta da minha escola Que eu já não tenho tempo E velho Eu acho que não rolaria jogar competitivo aí E outra, mano Se eu for jogar competitivo Ou eu ia ter que abrir mão do canal Porque no caso Eu ia ter que treinar Então, mano Eu prefiro estar aqui Gravando um vídeo pra vocês A quarta pergunta aí É do Paulo Henrique Ele perguntou No início Quem ou o que te incentivou A criar um canal E começar a fazer vídeos? Salve, Estroid Salve aí, Paulo É nóis, mano Tamo junto O que me incentivou Foram vários fatores, tá ligado? Eu sempre tive muita vontade De fazer vídeo Pro YouTube, tá? Tanto que no começo Pra quem não sabe Eu já tive um outro canal No meu primeiro canal Eu fazia vídeo De denúncia de hacks, mano Então, velho Pra vocês verem como eu tinha Voltado em fazer vídeo E cara Mas duas pessoas Que eu boto aí em evidência Que me motivaram muito É o Caveira e o Nuca Cara Eu sempre vi youtubers grandes Fazendo vídeos Mas era de outros jogos Até que eu comecei A ver o Caveira e o Nuca Quando eles estavam começando No YouTube E eu pensei assim Ah, mano Eu vou entrar nessa também A quinta pergunta É do Igor Andrade Ele perguntou Stroiter Pretende fazer faculdade De que? Isso é uma coisa Que é um conflito Na minha cabeça, tá ligado? Eu desde Desde guri não Quando eu era muito criança Eu tinha o sonho aí De ser juiz, cara Eu queria ser juiz de direito Aí depois Uma coisa que eu Foi quando eu tive Mais ou menos 100% de certeza Que eu iria fazer isso Era que eu queria ser engenheiro, mano Eu queria seguir a carreira aí Do meu pai E mano Hoje em dia Eu tô no último Pra quem não sabe Eu tô no último ano da escola E velho Eu ainda tô Querendo decidir, mano Se eu vou fazer engenharia civil Ou eu faço alguma coisa Na área de computação, tá ligado? Porque eu já vivo mexendo Vivo convivendo com o computador Então já fica um negócio Meio caminhandado, tá ligado? Mas é um conflito muito grande Eu ainda não sei Por certo o que eu vou fazer, mano A sexta pergunta É do Kelvin Alves Ele perguntou aí Como é a sua rotina Fora do YouTube? Mano Uma boa pergunta aí Essa e cara Minha rotina fora do YouTube É muito corrida, cara É principalmente esse ano De 2015 Pra quem não sabe Eu tô no último ano da escola Então, velho Tá muito puxado na minha escola Eu tenho praticamente aula o dia todo, tá ligado? Todos os dias Então, velho Fica bem complicado pra eu gravar vídeos Eu só gravo vídeos aí Nos finais de semana, tá ligado? É tanto que a galera Esse ano Tem muita gente percebendo Que minha skill caiu um pouco É... A frequência de vídeos tá baixa Cara, isso tudo É por conta do tempo, cara Não é eu que tô com preguiça Não é eu que tô querendo desistir do YouTube É tudo por questão de tempo, tá ligado? Eu não tenho mais o tempo Que eu tinha antigamente Por isso que algumas coisas no canal mudaram A sétima pergunta, cara É do Guilherme Cruz É... Não vamos dizer assim Não foi bem uma pergunta Ele botou um bocado de perguntas Dentro de uma só Mas enfim, vamos lá Sobre quem eu me inspirei pra jogar Cara, eu não tive uma pessoa por certo, tá ligado? Tipo, me apresentaram o jogo Que pra quem não sabe Foi o sinal do cara do meu clã Ele me apresentou o jogo E cara, eu comecei a jogar Eu me lembro que eu não tinha uma pessoa específica Mas eu olhava muitos vídeos no YouTube Eu olhava jogadores profissionais Eu olhava fragmovies Vídeos editados E cara, eu tentava depois Quando eu entrava no jogo Eu tentava fazer a mesma coisa, tá ligado? Foi basicamente assim Que eu aprendi a jogar Vendo vídeos, velho Sobre qual é a minha motivação Pra melhorar cada vez mais Cara, é só uma coisa que eu digo É vocês Por quê, velho? Vocês podem despertar por quê? Mano, eu tento melhorar no jogo Pra trazer uma melhor gameplay Pra vocês, tá ligado? Pra ficar um negócio melhor Pra vocês assistirem E tento melhorar em relação a conteúdo Pra vocês assistirem Cara, basicamente Tudo que eu faço nesse canal É pra vocês que assistem, velho Nada mais E o que você acha das pessoas que usam hack? Você tem algo contra? Cara, eu tipo assim Eu acho que uma pessoa que usa hack Ela tem jeito de você, sei lá Eu tenho jeito de ela mudar de pensamento Tem uns caras que são fechadão, velho Mas eu acho assim Eu não xingo Não, mentira Eu xingo sim quando eu fico muito puto Mas cara, eu não tenho nada contra, tá ligado? Eu acho assim O cara não vindo me atrapalhar Tá tranquilo Não atrapalhando o jogo, tá tranquilo Mas, velho Sempre tem aquela galera que continua, né, velho Então, sei lá, cara Eu meio que sou neutro Eu nem tenho raiva E nem também sou a favor Eu sou meio que neutro A oitava pergunta aí Foi do Matheus Henrique Ele perguntou Você tem um grande público Em todas as cidades do Brasil? Isso é fato Pensei em algum dia Fazer algum encontro com os fãs Isso é uma pergunta que Sei lá, muita gente me faz isso E muita gente cobra, tá ligado? Mas, velho É, muita gente não sabe Mano, eu moro, tipo Longe e distante de todo mundo, cara Eu moro na Paraíba Então é longe de todas as outras cidades Então, cara Fica difícil, cara Fazer encontro com os fãs Mas, sei lá, cara Futuramente, aí Quando eu tiver maior Assim, pá, mano Rola aí um encontro com os fãs, cara A nona pergunta aí, cara É do Vitor Alguma coisa aí Enfim Ele perguntou O que você acha das pessoas Que te julgam de desumilde Só porque você não consegue Dar atenção a todos Tamo junto Vamos além É nóis, Vitão Tamo junto Essa pergunta aí É uma pergunta muito boa Quantas vezes eu já escutei Estrói de desumilde Mano, já cansei de ouvir isso Tá ligado? Às vezes o cara me xinga De desumilde Sei lá Só porque eu não Respondi um comentário dele Só porque eu não falei com ele Dentro da sala do jogo E, véi Vocês tem que entender, mano Que esse bagulho De, tipo O conceito de desumilde Não é só porque eu não te respondi Dentro do jogo Ou no Facebook Ou no YouTube Aonde for Que eu vou ser desumilde Tá ligado? É, véi Eu não tenho nem muito O que falar sobre essas pessoas Eu acho que, tipo Eu queria entender O que é o conceito De desumilde pra elas Mas, cara Eu só tenho uma coisa a dizer Pra essas pessoas, velho É, antes de você julgar Chamar desumilde Pensa no tanto de gente Que eu tenho que dar atenção Tá ligado? No, mano Nunca vai dar pra eu dar atenção A todo mundo, velho Muita gente A última pergunta aqui Foi do João Vitor Ferreira Ele perguntou Quais dicas você dá Pra canais que estão começando Mano É Eu só digo uma coisa, cara Seja inovador E persista Eu garanto que você vai conseguir Se você fizer isso, mano Porque hoje em dia, mano Tem, tipo Tem muitos canais de Crossfire E é sempre a mesma coisa, tá ligado? Se você fizer um negócio inovador, mano Você vai conseguir crescer sim, mano E boa sorte aí, cara Mano Se eu cheguei Tu também chega Fica tranquilo E, rapaziada Foi esse aí o vídeo, cara Espero que vocês tenham gostado Eu fiz aí um Perguntas e Respostas Misturado com a Gameplay E fazia tempo que eu não trazia Um vídeo assim Pra esclarecer a galera Sobre algumas dúvidas Sobre mim, tá ligado? E, véi Se você quiser participar De próximos Perguntas e Respostas Curta minha página no Facebook Que eu Só lembrando Eu pego as perguntas lá, beleza? Não se esquece De deixar teu like Teu favorito, véi Peça um favor a tu Manda esse vídeo Pro teu amiguinho Falando Olha esse Dumb jogando Beleza? Mano Vai me ajudar muito Não se esquece De deixar teu comentário Que você achou Falou, fui E até mais Valeu!